Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, eu tô verificando se realmente tá gravando aqui, tá gravando, show de bola, tá ok. É o seguinte galera, saiu a nova atualização DLC da Harses, do cassino, e vamos ver aqui as novidades dos veículos, é isso mesmo, vamos aqui nos veículos ver as novidades. A gente vem aqui, primeiro vamos aqui ó, publicidade patrocinada, superautos.com, vamos atualizar a lista aqui, opa, já tá aqui ó, os primeirões, olha aqui. Novidades exclusivas, parte do golpe cassino Diamond, que isso cara, 2 milhões, um bug, 2 milhões, um bug, caraca, mas olha o painel do bichão, olha o painel do bichão, tá nervoso realmente. De fábrica, 1 milhão e 600, tá, tá, esse negócio tá tenso. Karine Everon, vamos ver esse aqui. É, interessante, mas 1 milhão, não sei se tá valendo 1 milhão não. Parece um jipão. Parte do golpe também, esse aqui ó, Vepid Retinui. Vepid Retinui MK2. Caraca, 1 milhão e 200, cara, o cara parece até o lado da Samara, esse carro aqui, feio demais. Parte do golpe, vamos ver esse aqui, esse aqui tá mais baratinho, ó. Maxwell Asbo. Esse aqui tá mais simplesinho. Esse aqui já é da atualização do cassino e do cassino também. Bom, aqui foram esses aqui, vamos aqui agora no Legendary Motorsports. Legendary, eeeetia, Legendary Motorsports, temos esses dois aqui ó. Esse e esse, vamos ver, vamos entrar. Comoda. Cara, a companhia é interessante, enquanto. 1.2 milhões, é, tá mais ou menos. O B, esse aqui já tá valendo mais a pena, mas aquele Bugle 1 milhão e 600 não dá. E Rebla GTS. Esse aqui é interessante, parece aquele novo, parece um carro da BMW, ou Mercedes, não sei. É, 1 milhão e 100 também tá meio esquisitão. Vamos ver aqui. Warstock, vamos ver o Warstock aqui. Olha, tem novidade aqui também. Eu não comprei até hoje, eu comprei o centro de operação não, eu não comprei. Olha aqui as novidades do golpe. Caminhão de bombeiro. Já tinha um aqui. 3 milhões, 2 milhões e 400 a 3 milhões, cara. Que isso, a Rockstar tá perdendo a linha com o negócio dos valores. Parte do golpe do cassino. Burrito Bugst, 450 mil. 450 mil de fábrica, tá bom. Sem pintura, parte do golpe. Vamos ver, esse aqui tá ferrado. É tipo um carro forte, né. Brute, tô vendo, mas 2 milhões, tá muito cruel. Ih, tem mais, cara. Warstock aqui veio um monte, ó. E aí, seu carrinho de sorveteiro? Americano? Boxe Velo. Tá, esse aqui tá de bom tamanho. Los Santos Departamento Water and Power. Maneiro, interessante. Parte do golpe também, é do cassino. Lifeguard. Salva-Vidas. Quanto, quanto, quanto? Caraca, oitcino de pau. Cara demais. Mais um aqui, ó. Tem um bugrezinho aqui, 62 mil. Se ele der pra comprar, tranquilo. Interessantíssimo, interessantíssimo. Daqui a pouco a gente volta aqui comprando o que der pra comprar. Minha grana não dá pra tanto assim. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, essas foram as atualizações dos veículos do GTA Cassino, da DLC, do Cassino. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Novidades, já entra no GTA e já vamos jogar. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho